Salve meus amigos, todo mundo curioso para saber quais são os melhores bairros de Vitória, quais aqueles que tem a melhor infra, o melhor preço. Pois bem, como é sabido notoriamente, publicamente, Vitória hoje comporta o valor de metro quadrado mais caro do Brasil, principalmente se tratando como Praia do Canto, que é um bairro que o valor está chegando a 25, 30 mil reais por metro quadrado, facilmente. A exemplo de lançamentos que aconteceram, o bairro vem encontrando valores altíssimos, porque é um bairro realmente único e nós temos problemas de espaço. E o bairro, ele conta com muito pouco espaço, poucos terrenos. Bom, existem outros locais que têm grande possibilidade de valorização. Esse spread diminuiu bastante em relação à Praia do Canto, por motivos que eu vou citar. Eu citaria aqui agora o Barro Vermelho, na minha opinião, um bairro que vai explodir o preço. Hoje o preço está quase metade do metro quadrado da Praia do Canto. É um bairro que teve evolução tardia. Ele preservou muito suas casas, até por ter uma parte dele com terreno acidentado, coisa que o Capixaba não era muito acostumado. E tem a parte plana, que de repente, de uma vez só, explodiu. Por exemplo, na rua João Carlos de Souza, tem nada menos do que sete obras em andamento, de consultoras como RS, Metron, Sólida, Mazin de Gomes, Proeng. É realmente uma rua que ela está se florescendo e prédios lindos, envidraçados, com LED, como você vê em grandes centros como Vancouver, por exemplo, que é uma cidade muito moderna. E o bairro anexo a Praia do Canto, só pela 600 metros, conta com toda sorte de serviço, comércio. Tem o bi-mercado, tem restaurantes, tem padarias, tem bares, enfim, farmácia. Toda farmácia e vitória é o que não falta, né? Pois bem, eu vejo como uma grande vedete. E Jardim Camburi, por ser um bairro também de evolução tardia, ele é um bairro que demorou muito porque era longe para o Capixaba, quando eu comecei na corretagem, década de 90. Mas Jardim Camburi é longe no que era hoje, é o bairro mais populoso da cidade, é o bairro que entrega o melhor aparelhamento urbano da cidade. Você tem praças como a News e Mendes, que é uma praça viva, incrível, uma praça que ela respira, ela pulsa. Tem a Atlântica Parque, que também é outro local, que eu só vi um parecido em Barcelona, na Espanha. Você tem a Fazendinha, você tem o Parque Botânico da Vale, você tem dois shoppings. Tudo bem que o Mestre Álvaro fica já na Serra, mas é anexo ao bairro. É um bairro que você não precisa sair dele para nada. É um bairro com um sistema viário bacana, não tem engarrafamento, tem fluxo. É um bairro que você pode investir sem medo. Bom, se você estiver pensando em fazer investimento no brilhário, está com a linha guardada, ou está querendo fazer um upgrade, ou comprar seu primeiro apartamento, estamos lançando Jardim Camburi em primeira mão, um empreendimento ali próximo à Praça News e Mendes, praticamente em frente, apartamento de dois e três quartos. Prédio incrível, com todos os mimos, salão de beleza, co-working, sala de reunião, tomada de carro elétrico para todos os apartamentos, quase 700 metros quadrados de área de lazer, lavanderia da Homo, aquecimento solar, prédio high-tech mesmo, sem aquele papo diferenciado. É diferente, é diferente. Uma experiência de viver. Realmente top. Nossa, palavra horrível, né? É bom para acostumar não usar mais ela. É realmente o summit, vamos dizer assim. E temos no Bar Vermelho, uma unidade no edifício Golden, da Constituição da Metron, pronto para morar. Prédio lindo. Para vocês terem ideia, a área de lazer, com mais de mil metros, conta com um imobiliário da Tidelli. Fino do fino do fino. O apartamento já vem montado com armários em todos os quartos, com alguns eletrodomésticos, com persianas. Ele tem um garden, duas vargas de garagem. Um milhão e trezentos. Esse apartamento pode ser até 80% financiado. Visita fácil, com o nosso agente Rodrigo Alves. E é isso. Querendo saber notícias do mercado imobiliário, querendo tomar um café, querendo comprar, apartamento, querendo vender, nunca vou estar ocupado para você. Beijo e queijo.